Talvez esse confronto contra o Havaí seja um dos confrontos que menos atraem a atenção do torcedor, né? É um confronto contra um time que vem de Série B, não é um time de tanta expressão, é um confronto assim que o Atlético, na teoria, ele é bem favorito, então é aquele confronto que ele até tem uma dose de um perigo grande, porque se você não ganhar, você tá devendo, se você acabar ganhando é mais ou menos obrigação ali, mas é um jogo que, pelo momento que o Atlético se colocou na temporada, pela situação que o Atlético se colocou na temporada, ele tem muitos fatores legais, porque é um Atlético ainda em construção, é um trabalho do Filipão ainda iniciando, então a gente vai fazer aquele famoso quadro, as 10 verdades sinceras, para pontuar algumas questões nesse processo que o Atlético está vivendo de melhora, de consolidação, de formação de uma equipe. Ainda estamos em maio e o Atlético ainda não tem 11 titulares, então é algo preocupante assim, que precisa ser resolvido o mais rápido possível, porque se tudo der certo, o Atlético vai se classificando na Copa do Brasil, passa de fase na Libertadores e quer subir no Campeonato Brasileiro, né? O próprio Filipão fala constantemente em relação a sonho, e o sonho do Atlético é bem diferente da situação que ele se encontra hoje. Então, como vocês já estão cansados de saber, aqui a gente costuma trazer 10 verdades sobre o jogo, para ficar atento, para ficar ligado, não só no jogo, mas na sequência também. Vamos dar um salve para a KTO, a melhor casa de apostas do Brasil, com o nosso código 3 pontos, vocês conseguem 20%, não é qualquer coisa, mano, é 20% de bônus. Botou 50, ganhou 10zão para aquela odd mais complicada, que é fazer aquele bingo no jogo do Atlético, apostar em gol do Coelho, apostar em expulsão do jogador do Havaí, é a parada para vocês utilizarem, obviamente. Mandar um abraço para o United Gym, para a Evolução Pizzles, e vamos começar com a sinceridade, né? Vamos começar com a sinceridade, e vou falar aqui para vocês. Acho que vocês vão gostar da número 4, da número 6, e da número 9. Aí vocês comentam aqui embaixo, mano, com a verdade vocês concordam mais, com a verdade vocês concordam menos, beleza? E a primeira é, Filipão surpreende com os mecanismos ofensivos, principalmente no jogo contra o Libertali. Eu vi um Atlético frequentando o campo de ataque, em vários momentos, em vários momentos o time se encontrava numa fase ofensiva com um bloco bem considerável, com 8, 9 jogadores ali. Eu tinha uma impressão diferente, achei que era um Filipão de um jogo de mais transição, achei que era um Filipão de um jogo mais direto, até tem, né? O nosso segundo gol acaba saindo dessa maneira, mas isso até engrandece o que a gente está vivendo, podemos dizer assim. Porque não ataca só de uma maneira, tem transição, tem fase posicional, tem a utilização dos volantes, a utilização dos laterais, a utilização dos zagueiros. Então, o Felipe Escolar, que óbvio, ainda está no início de um trabalho, tem muita coisa para acontecer aí, ninguém tem dúvida disso. Mas, nesse aspecto, eu não sei se minha expectativa era muito baixa, ou se ele vem entregando mais do que eu imaginava. Mas, ponto positivo para o trabalho do Filipão, do Paulo Turra, do Wesley, a gente sabe que também não é um trabalho individual, é um trabalho de toda a comissão por parte ali do Atlético, sabe? Número 2. O segundo tempo contra o Libertar foi convincente. Algo raro na temporada do Furacão. Se a gente for parar para pensar das grandes vitórias que o Atlético teve, Libertar, Flamengo, Ceará, me deu strong. O resto ali, ou eram times de Campeonato Estadual, ou Tocantinópolis. Então, é um Atlético que ainda precisa se acostumar com a vitória. É basicamente isso. O Carilli foi muito preciso nessa análise. O Atlético precisa se acostumar na vitória, e eu acho que ele vem de uma partida que ele não só vence. Ele convence no segundo tempo. O Atlético consegue se impor, o Atlético consegue impor o seu modelo de jogo, o seu ritmo de jogo. Foi agradável ver o Atlético naquele segundo tempo. Óbvio que as coisas melhoram muito depois do gol do Coelho, que o time tem que sair, ou o Libertar tem que sair. Mas já se viu uma melhora. Então, acho que esse segundo tempo contra o Libertar, ele pode ser marcante para dar um salto para o Atlético começar a se impor, mas ao longo de 2022, beleza? Número 3. O desafio do Atlético é se manter intenso pela maioria do jogo, e tem muito a ver com o número 2. Porque a gente vê um Atlético muito bem no segundo tempo. Mas o grande desafio da equipe é, não em momentos específicos do jogo, conseguir impor seu ritmo, conseguir ser um time ofensivo, conseguir ser um time que consegue se manter bem ali dentro da partida. Óbvio, a gente sempre fala, dentro da partida de futebol existem momentos de domínio, existem momentos de ser dominado, existem momentos de disputa. O Atlético precisa impor a sua intensidade para que esse momento de domínio aumente, e esse momento de ser dominado, ele diminua, sabe? Então, é um desafio, assim, a busca pelo equilíbrio que qualquer treinador de futebol, ele acaba tendo. Mas é interessante sempre essa contagem, né? Eu acho que o Atlético, ele consegue ter mais a bola, acho que o Atlético consegue rodar mais o jogo, acho que o Atlético consegue ter a partida mais na mão dele, conforme o tempo for passando, esse time for pegando entrosamento, confiança e tudo mais. Número 4. O fator casa, ele vem sendo importante. A Arena da Baixada é sempre muito importante para o Atlético, levando ainda em consideração que o Atlético tem muita dificuldade fora de casa. Mas, pode ainda ser mais importante. O Filipão vem incentivando a torcida, inclusive quem puder vá no jogo. O Filipão vem incentivando a torcida, vem fazendo com que a torcida seja mais presente, seja mais um ativo, mais presente ao longo do jogo também, né? Não só no estádio, mas apoiando no momento certo, cantando no momento certo. Sei que a torcida vive um momento de certa, principalmente a torcida organizada, vive um momento de certo conflito com a diretoria do Atlético, mas ainda acho que a Arena, ela pode pegar mais fogo, acho que a Arena, ela pode ser um fator ainda mais desequilibrante. E não é que ela não seja. Eu acho que quem vai, faz maravilhosamente bem o seu papel. Só que eu acho que ela pode ainda crescer, tá ligado? Eu acho que o crescimento do Atlético passa historicamente pelo crescimento da Arena. Então, é o que eu falei. Tá entregando, tá entregando foda. Quem vai, porra, vai com um espírito muito legal, dá pra assistir pela televisão e tudo mais. Mas, o que a gente viu contra o Flamengo, pode acontecer basicamente em todos os rodados de campeonato brasileiro. Basicamente isso. A torcida do Atlético ser notícia no Brasil inteiro. Tem esse potencial, sabe? Tem esse potencial. A gente viu na final da Copa do Brasil, a gente viu no confronto aí contra o Flamengo, e não é o único. Número 5. Contra um ataque fraco, o ataque do Havaí já é um ataque com pouco material humano, podemos dizer assim. O ataque costuma ter Muriqui, Morato e Bissoli. Vai jogar sem dois. Sem Muriqui e sem Bissoli. E aí, vamos ver o que o Eduardo Barroque vai aprontar. Mas, contra um ataque fraco, reconhecidamente fraco, o menos preso é o time do Havaí, o Atlético não pode se dar o luxo de sofrer gosto, porque a gente sabe. O Atlético, quando abre o placar, o Atlético, quando tem um clinchit, ele costuma vencer as partidas. Então, é basicamente aquilo. Melhor ataque é defesa? Podemos dizer que sim. Já que é um time que condiciona muito os seus resultados com o desempenho do time lá atrás, sabe? É um Atlético que fez uma boa partida defensiva contra o Libertar. Vamos acreditar que vai conseguir manter o nível. E boa parte dessa partida foi por causa de Nico Hernandes. Nico, que terminou a temporada ano passado como titular, um jogador que tinha muito o carinho da torcida, né? Volta, joga um joguinho aqui, joga um joguinho ali, mas contra o Libertar, ele realmente volta de lesão. Número 6, o Nico mostrou que voltou de lesão e assumiu titularidade contra o Libertar. Acho que, nesse momento, pelo nível que o Nico entregou contra o Libertar, existe mais uma discussão Matheus ou Pedro Henrique. Óbvio, Pedro Henrique com mais moral no clube, enfim, é o líder do grupo. Mas o Nico, puta, partida segura, jogando bem em bloco alto, bem no jogo aéreo, proteção de área, jogou muito bem mesmo. Número 7, Kelvin e Abner são fundamentais para o ataque do Atlético pela versatilidade. O Abner, a gente sempre destacava isso, né? Que era um cara que atacava por dentro, atacava por fora, tinha essa capacidade de virar um meio ou virar uma flecha pelo lado. E o Kelvin, ele vem mostrando isso. No gol do Coelho, é um Kelvin que vem atacando por dentro. E quando você tem os laterais que mostram essa variedade, que mostram essa versatilidade, o seu time entrega muito, porque os seus pontas também, eles não ficam fixos, abertos ou por dentro, sabe? Então você confunde a marcação, você cria um cenário de dúvida que é o Kelvin e Abner, que eu acho que eles vêm crescendo muito desde a chegada de Luiz Felipe Scolari. Número 8, Hugo Moura e Christian se complementam e podem formar a dupla de volantes do Atlético. Está na hora de definir essa dupla de volantes. Para mim, eu gostaria de ver Matheus e Christian, mas entendo que o Hugo, ele dá uma sustentação defensiva mais interessante para o time e mais necessária a partir do momento que você tem um Christian que marca muito mal, sabe? Então acho que os dois, eles dão um match legal ali, acho que os dois, a interação dos dois se complementam de maneira muito interessante, de maneira muito constante ao longo do jogo. O Christian que avança mais, atua bem na entrelinha, o Hugo Moura que também está começando a ter um joguinho melhor com a bola, sabe? O Christian que precisa fazer a partida que ele fez contra o Flamengo em nível defensivo. Muito bem, sabe? Enquanto isso, a gente tem essa expectativa de ver essa dupla se consolidando. Número 9, Coelho precisa continuar o diferencial dele, a finalização. Cara, abriu, chuta, abriu, chuta, abriu, chuta. Não tem resenha, Coelho. Não tem resenha. A gente precisa desse seu diferencial. A gente sempre fala, o jogo é feito de vantagens. E a vantagem do Coelho é essa capacidade absurda de finalização. Então a gente precisa estar o quê? Sempre estimulando o Coelho a finalizar. Para terminar, Número 10, Canobio precisa jogar mais perto da área para a torcida gritar mais vezes. Ah, gostei! Canobio! Ah, gostei! Canobio! Sabe, o Canobio, ele é um jogador que tem um volume muito grande, recupera a bola e já falou que não é um atacante, mas eu ainda acho que parte da evolução do jogador parte por essa aproximação do gol, parte por ele estar mais pertinho ali da área. Acho que o Atlético ganha, acho que o jogador ganha. então vou estar sempre incentivando esse lado. Valeu, rapaziada! Tamo junto, é nóis! Obrigado pela moral de sempre. Daqui a pouquinho tem a live do jogo, tá chegando a hora. Abraços!